E o Ministério da Saúde está elaborando o cronograma de distribuição da nova remessa de vacinas do Instituto Butantan. A previsão é que as doses comecem a ser enviadas de forma proporcional a todos os estados e Distrito Federal até o fim desta semana. O Ministério também divulgou a previsão de distribuição das vacinas nos próximos meses. Vamos dar uma olhada aqui na tela? As doses de vacinas da Fiocruz AstraZeneca Oxford vão ser entregues assim. Em março, 5,8 milhões de doses, abril, 32 milhões, maio e junho, 27 milhões e julho, 16,6 milhões. E a partir do segundo semestre, com a incorporação da tecnologia, a Fiocruz deve entregar mais 110 milhões de doses com produção 100% nacional. Já a distribuição de vacinas do Butantan vai ficar assim. Em março, 22,7 milhões, abril, 12,9 milhões, maio e junho, 6 milhões, julho, 13,5 milhões. Por último, a distribuição de vacinas do consórcio COVAX Facility da AstraZeneca Oxford vai ser de 2,6 milhões de doses este mês e 8 milhões de doses até maio. Então, vamos lá.